E aí, quando eu subi no contato do Vila fiquei muito feliz, já vim acompanhando por ter alguns amigos aqui e logo que surgiu o interesse eu já procurei tirar informações como era o ambiente, como era o clube e só tive referências boas. Então, não vi a hora de fechar essa negociação da certa pra poder estar chegando aqui e contribuir com meus companheiros e muito feliz e realizado de estar num grande clube como Vila Nova. Quando houve o contato, eu de imediato mandei mensagem pra eles, perguntei como que era aqui e aí eles falaram só vem que o grupo é bom, é um grupo parecido com o nosso. Então, não pensei duas vezes, como eu falei, fiquei muito feliz e não vi a hora de concretizar essa negociação pra estar aqui. Ah, já tem um tempinho a cidade boa, a torcida pode esperar comprometimento, trabalho duro e que possamos ter êxito, igual eu tive alguns meses atrás, que eu pude chegar na final do Paulista. E vamos, daqui a alguns meses, estar comemorando o acesso pra primeira divisão, onde um clube desse tamanho merece estar e não sair nunca mais. E vamos, daqui a alguns meses.